Acordo de manhã e já fico pensando É Deus no comando O dia vai passando e o mundo vai girando E é Deus no comando As pessoas vêm e vão, a vida segue sem parar E se você quebra o coração, ninguém te espera pra colar Mas eu sei que em qualquer hora, em qualquer lugar Em todo tempo Ele comigo está É Deus no comando É Deus no comando E mesmo quando estou sozinha e meus pés pisam nas pedras do caminho Depois da tempestade eu sei, é o sol que vai chegar Eu sei que Ele comigo está Porque é Deus no comando É Deus no comando Em toda noite escura Sempre há de brilhar, acima dessas nuvens negras Tem um céu cheio de estrelas Eu sei que Ele está lá Pronto pra me ajudar É Deus no comando É Deus no comando Ele está É Deus no comando